Monitor de sinais vitais David, o mais novo modelo de monitor multiparamétrico pré-configurado da Semos Drake. É leve e compacto, com bateria recarregável, alça integrada e tela de 12.1 Em polegadas de alta resolução, praticidade e portabilidade para uso em diversas situações e ambientes para monitorização de sinais vitais para uso adulto, pediátrico e neonatal. O monitor David inclui já de série os seguintes parâmetros de monitoramento com seus respectivos acessórios. Monitorização de eletrocardiograma Parâmetro de respiração Saturação de oxigênio no sangue, conhecido como SPO2 ou oximetria de pulso Pressão arterial não invasiva E dois canais de temperatura Além desses parâmetros, é possível solicitar os seguintes opcionais Até dois canais de pressão invasiva, conhecidos como IBP e IPI Capnografia via método Sidestream E impressora A operação e configuração pode ser feita pelas teclas de acesso rápido, botão navegador ou através do opcional touch screen Sua interface simples e intuitiva permite que os parâmetros sejam facilmente configurados Assim como a inserção dos dados do paciente, seleção das cores das curvas na tela, velocidade do traçado, entre diversas outras opções de customização e configuração dos alarmes sonoros Tudo isso faz com que o monitor David seja facilmente ajustado pelo operador de acordo com cada situação de uso Além disso, o monitor David possui análise de segmento ST, análise de até 13 tipos de arritmia cardíaca, análise de drogas, detecção de marca-passo e exibição de gráficos de tendência de até 96 horas Além da memória de eventos e comunicação com centrais de monitorização via protocolo HL7 Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua interface e principais funcionalidades? No painel principal, temos acesso ao indicador de conexão à rede elétrica que se mantém verde quando conectado à energia Indicador de uso da bateria que se mantém verde enquanto o equipamento estiver ligado Indicador de alto-falante que pisca juntamente com o acionamento de algum alarme sonoro E na lateral, temos o acesso aos conectores dos eletrodos Quanto aos botões de configuração e acesso aos parâmetros, temos botão iniciar Silêncio, que silencia todos os alarmes sonoros e se reinicia ao pressionar novamente Pausa de alarmes, para silenciar por um tempo previamente selecionado Congelar para manter na tela as curvas que você deseja analisar e depois pressionar novamente para retomar o traçado dinâmico Acionamento da PNI, que realiza a ferição da pressão e ao ser pressionado novamente, desinfla a abraçadeira Impressora que imprime em tempo real duas curvas simultâneas Menu para acessar a tela de menu principal E o seletor rotativo para seleção rápida de valores E que você pode pressionar para confirmar uma nova opção Na tela principal, você visualiza Informações do paciente, como tipo e data Formas de onda com curvas em tempo real e cores distintas Por padrão, são exibidos cinco formas de onda, sendo três de ACG, uma de pletismografia, uma forma de respiração Mas é possível também configurar a exibição de até seis curvas simultâneas E na lateral, a área de parâmetros, que exibe as informações numéricas dos parâmetros que estiverem sendo monitorados Também é possível visualizar gráficos de tendência do paciente com os dados recentes e projeções dos sinais analisados O gráfico pode ser visualizado na resolução de dados de 1 ou 5 segundos para 1 hora E de 1, 5 ou 10 minutos para as últimas 96 horas Acesse o nosso site, confira o manual do usuário e conheça todas as configurações disponíveis E leve essa tecnologia para os seus pacientes Afinal, o monitor de sinais vitais é um item essencial e responsável pelo monitoramento e eficiência no atendimento médico Semos Drake, tecnologia que salva vidas